Fala pessoal, beleza? Tô aqui em Dayatuba vindo pegar meu segundo PC, que é o meu PC de streaming E pra quem não sabe, a gente que tá trabalhando como streamer youtuber A gente precisa de dois PCs Por quê? O PC de streaming, ele faz só stream E o meu PC principal, ele grava o jogo ao mesmo tempo E além disso, eu posso melhorar a qualidade da stream pra vocês Sem várias vantagens Lembrando todo mundo que esse PC de streaming que eu comprei Ele também roda Rainbow Six Siege Ele é um pouco mais abaixo, ele não é um PC super top Até porque eu tenho grana pra fazer isso, é super top Mas ele é um PC um pouquinho inferior que roda Rainbow Six muito bem E tá num preço legal Então se vocês estiverem procurando um PC que roda Rainbow Six Você quer do PS4 ou do Xbox Vem aqui pro bolo da informática que eles já tem o orçamento pronto Essa já é minha placa-mãe? Não, né? Já Essa já é minha placa-mãe? É A placa dela é essa daqui Eu acho que eu tenho que saber Então vamos lá Pessoal, vamos começar aqui Essa aqui é a primeira peça que a gente vai montar hoje Que é minha placa-mãe Que placa é essa aqui, Felipe? Essa é uma Asus pra Ryzen A320 A320, é uma placa-mãe gamer? Placa-mãe gamer Bora, fechou então E essa aqui tá ela aqui do lado de fora Eu vou mostrar pra vocês como ela é resistente Eu vou jogar ela no chão E ela não vai quebrar, quer ver? Só que não, é melhor não fazer isso Melhor garantir Esse aqui é a nossa fonte Que eu comprei uma de 600W pra garantir Também da Cooler Master Compramos uma placa de vídeo mais simples 1060 Tá bom demais a conta 6GB de DR5 É isso aí que precisa Como é um PC de string A gente não precisa de uma placa de vídeo muito potente E 1060 a roda Rainbow Six também Tá tudo certo Processador Processador Ryzen 7 Qual que é o breca dele, viu? 2.700 Ryzen 7, 2.700 Nossa, esse fonte tá esquisito E pessoal, esse aqui é o gabinete Que a gente vai colocar tudo dentro Tá desmontado agora Então eu vou mostrar pra vocês Como é que vai ficar depois Com os LEDs Com as luzinhas tudo acesas Tá bom? Graveu aqui Fala pessoal, beleza? Estou acompanhando a montagem Do segundo PC do Nerd Galera, tá pronto o meu PC de string Que coisa bonita Esse aqui é o meu teclado mecânico Que eu vou começar a utilizar agora Só aqui na bolona informática Que vocês vão encontrar Vai falir Bora, bora testar Bom pessoal O PC a gente acabou de terminar de montar Ele tá fechadinho já Com a parede de acrílico As três vintoinhas vermelhas Que vocês botaram aí na enquete Fica legal, bonito Quero mostrar o resultado pra vocês Felipe, o que você acha que vai ficar? É, se vai ficar da hora Vai ficar da hora o gabinete? Nossa, o gabinete é muito lindo Show de bola Vai ficar muito toque Muito toque Olha só, olha só Felipe aqui, ó Vestido um soft Tá? Mas ele é traidor Aproximado pelo Assassin's Creed E nem The Division 2 Exatamente Eu quero The Division 2 Ou Assassin's Creed Você viu, amanhã com a faca na mão É perigosa A tesoura Bora então testar Bora testar o gabinete? Não? Tá bom Pessoal, finalmente A marca tá montadinha agora E a gente colocou aqui A parede acrílico Já tá o processador da AMD Rodando lá dentro Com o LED vermelhinho e branco Bonito demais E olha como ela tá organizada lá dentro Tudo arrumadinho Sobrando espaço E aqui na frente Ficou com as nossas As linturinhas Com o LED vermelho também Que ficaram muito, muito bonitas Essa capa Enfim Tá muito legal Esse o LED da Power Master E tudo a gente fez aqui Com o pessoal da Balão da Informática Super recomendo Ficou muito bom mesmo A gente tá babando Na máquina nova Agora é pra ter Estrinho de qualidade Bom, chegamos agora De São Carlos Pela mágica da edição E a gente já tá Com o nosso PC Praticamente instalado Eu vou mostrar pra vocês Como é que ele ficou aqui no final Como que eu pretendo Que ele ainda fique Que eu vou mostrar pra vocês Alguns errenhos aqui no meu setup Pra ver se vocês conseguem Perceber Bom galera Esse aqui é o meu setup gamer Vocês estão vendo Minha cadeira gamer super boa Aqui com assento De mão Posto de braço aqui O encosto das costas também Super profissional Esse aqui é Next Generation Esse aqui é futurista Esse aqui é o meu gabinete principal Que eu utilizo hoje Olha que coisa horrorosa Todo aberto Tudo desorganizado Lá dentro tá bonitinho Mas é Ele é meio feio, né Então tô aceitando Patrocínio de gabinete Cadeira, viu Esse aqui é o estabilizador Que eu comprei agora também Porque eu não posso confiar Na CPFL A energia cai muito Aqui em casa Então eu não posso Pôr o risco de queimar Meu PC, né Ou desligar minha live No meio Alguma coisa assim E esse aqui é O meu gabinete novo Galera Olha que coisa linda Esse gabinete É o que a gente vai fazer As lives, tá A partir de agora Este gabinete roda as lives Este gabinete roda O jogo Então as lives Vão sair muito mais lisas E menos travação E vai ser melhor Pra eu conseguir melhorar A qualidade da live Colocar animações nela Tudo mais e tal E agora O que que falta aqui Vocês estão vendo Alguma coisa de diferente Tem Dois gabinetes Não é Não tem dois monitores Pois é Eu tenho até o segundo teclado Que tá nessa bagunça aqui Se vocês verem Tá o segundo teclado aqui O segundo mouse Eu também já tenho Mas O segundo monitor Eu não tenho ainda Então eu vou comprar ele Esse fim de semana E daí Esse fim de semana Se Deus quiser A live já vai estar funcionando E com câmera também Eu quero saber Galera Esse aqui é o meu monitor Certo Vocês querem Colocar uma câmera Aqui em cima Que vai ficar me filmando Quer ver Mais ou menos Tá vendo Oi Eu tô aqui Tá vendo Essa visão Mais ou menos assim De cima pra baixo Ou vocês querem Uma câmera Que filme o meu mouse Pra dar Mais ou menos Essa visão Enquanto eu estiver jogando O que vocês preferem Fala aí nos comentários Mas eu pretendo Já fazer live com câmera E os dois monitores Já funcionando Esse fim de semana Pessoal Bom gente Esse foi o vlog de hoje De como a gente conseguiu Pegar meu PC de stream Então ele tá aqui atrás Já funcionando E se Deus quiser Esse final de semana Vai funcionar E ó galera Se vocês gostaram do vídeo Se inscreve aqui no canal Dá o like Porque agora eu pretendo Trazer pra vocês De sexta-feira Sempre esse tipo de Vídeo De vlog Alguma coisa relacionada A minha vida Ao meu setup Além de só dicas De Rainbow Six Siege Se vocês topam essa ideia Escreve aqui nos comentários Que eu quero muito ver Chega aqui embaixo E escreve E compartilha com seus amigos Enfim E como sempre pessoal Aqui é o Nerd Dinheiro Fiquem com Deus E a gente se vê é claro No Rainbow Six Siege